Vizinho confessa que matou o casal de idosos para roubar aposentadoria e comprar drogas. Jureçamento, olho na tela, olho na bande. Me ajuda aí, Claudinho Gigante. Foi preso o principal suspeito de ter matado um casal de idosos durante um assalto ao apartamento em que eles moravam, em Campinas, no interior de São Paulo. Josefina da Penha Alves, de 86 anos, e o marido, Benedito de Sales Fernandes, de 82, estavam casados há sete anos e viviam juntos no local. Eles foram encontrados mortos pela filha de Josefina, a suspeita de que os dois tenham sido sufocados pelo criminoso Wallace Roberto Martins dos Santos, de 30 anos. Um colchão em cima dela, um colchão de solteiro, entre a cozinha e a sala, e meu padrasto caído na frente da pia também, com uma coxa de retalho em cima dele. A gente não sabe como, né, como que foi, como não foi. O criminoso, que morava no mesmo conjunto habitacional que as vítimas, se apresentou na delegacia acompanhado da mãe e confessou que matou o casal, após ser surpreendido pelos dois. O homem tinha entrado na residência para roubar dinheiro dos idosos. Para a polícia, ele disse que conseguiu levar 240 reais, que em seguida usou para comprar drogas. Da Tena, esta não foi a primeira vez que o criminoso invadiu o apartamento em que os idosos moravam para roubar dinheiro do casal. O homem confessou que já tinha entrado no imóvel outras duas vezes, sempre durante a madrugada. Mas esta teria sido a primeira vez que as vítimas o surpreenderam. Todo recebimento de benefício do casal era subtraído. Então, essa prática reiterada dos furtos ao casal, ele nos confessou pelo menos duas oportunidades em que ele ingressou no apartamento e subtraiu. O apartamento de Josefina e Benedito ficava no térreo, que facilitou a invasão. Foi pela janela da sala que o bandido conseguiu entrar. O idoso, então, ouviu um barulho e foi ver o que era. Quando deu de cara com o criminoso, eles chegaram a entrar em luta corporal. Segundo Wallace, o meio que ele empregou para matar a vítima foi o sufocamento. A senhora Josefina acabou acordando também, levantando-se, deparou com as cenas de agressão contra o marido. Teria tentado intervir e o Wallace acabou também sufocando a dona Josefina. O homem vai responder pelo crime de duplo latrocínio, que é o roubo seguido de morte consumado. A família dos idosos espera por justiça. É muito triste. E quem fez isso vai pagar? Paga caro. É, tomara que sim. Nem sempre paga caro. Paga, aliás...